Este é um poema de amor, tão meigo, tão terno, tão frio. É uma oferenda aos seus momentos de luta, de brisa e de céu. E eu quero te servir a poesia numa concha azul do mar. Ou numa sozinha de flores do campo. Talvez tu possa entender o meu amor. Mas se isso não acontecer, não importa. Estampado e estampado, nas linhas e entrelinhas deste pequeno poema. O verso, o tão famoso e inesperado verso, Que se deixará a paz, um surpreso perplexo. Te amo, meu perdôme, eu te amo. Tchau, tchau.